Nessa casa simples, aqui no Jardim Cristal, em Aparecida de Goiânia, moravam a Wagner Miranda Bastos e o Carlos da Silva Alves, de 35 anos. O casal se mudou pra cá há mais ou menos quatro meses. Eles tinham algumas discussões, porque os dois usavam drogas. Ontem, mais ou menos na hora do almoço, aparentemente tudo estava normal. A Wagner, inclusive, disse que ia preparar um almoço pro marido, só que no final da tarde, a família foi avisada que algo muito trágico teria acontecido. A Wagner teria esfaqueado o Carlos e logo depois que isso tudo aconteceu, ela teria levado os três filhos do casal, de 5, 10 e 3 anos, todos meninos. O seu Francisco, que é o pai do Carlos, ele pediu que nossa equipe viesse até aqui, porque a família está desesperada atrás dessas crianças. Na verdade, duas crianças e um adolescente. Bom, seu Francisco, eu queria que o senhor me explicasse o porquê que vocês querem tanto encontrar essas crianças. A Wagner, ela dizia, fazia algum tipo de ameaça? Porque é o seguinte, meu filho sempre falava pra mim que queria largar dela, mas se largasse dela, ela matava os meninos. Então, a preocupação minha é essa, porque medo dela fazer mal as crianças. Ela matou o próprio marido e vai matar os filhos. Então, eu quero pegar meus netos e cuidar deles, como eu já cuido de um dela já. Na verdade, o casal tem cinco filhos, né? Do primeiro casamento, tem uma menina de 15 anos e tem outro bebezinho que o senhor cuida e esses três? Tem um bebezinho de 3 anos e tem um outro que é a outra irmã dela que cuida. Dela comigo só tem um. E qual foi a última informação que o senhor teve da Wagner, seu Francisco? Ela estava lá no estacionamento do Tatico do Caravela. Aí foram com a polícia lá, mas não conseguiu localizar. E eu estou com medo dela fazer mal aos meus netos. E eu quero que vocês me ajudem a eu achar meus netos. A polícia está atrás, entendeu? Eu quero ver o que vocês podem fazer pra me ajudar. Ela é morena, magra, deve ter mais ou menos 1,60m, 1,55m por aí. É cabelo gacheado, morena assim, bem clara, magrinha. Se alguém vê ela com as crianças, que entrar em contato com a gente, pode ligar no meu celular ou ligar pra polícia e falar onde ela está. Porque eu já tenho muita pessoa aí correndo atrás pra ver se consegue localizar as crianças. E o que eu quero é que a população me ajuda pra me achar meus netos. Eu tenho medo que faça mal a eles. E o que eu quero é 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 que eu quero